Sempre foi assim? Poucas pessoas sabem o que Robert Downey Jr. passou antes de se tornar famoso. Que demônios da vida real ele derrotou antes de lutar contra o mal fictício na tela? Graças a quem salvou sua carreira do colapso final? E quanto a estrela de Homem de Ferro ganha agora? Você está no Biographer Channel. E no vídeo de hoje, responderemos a essas e muitas outras perguntas sobre Robert Downey Jr. Fique à vontade e vamos começar. Robert Downey Jr. nasceu em 4 de abril de 1965 em Manhattan, Nova Iorque. Ele é o caçula de dois filhos de Robert Downey Sr. e Elsie Ann. Ele é um ano e meio mais novo que sua irmã mais velha, Allison. Seu pai, Robert Downey Sr. era meio judeu-lituano, um quarto judeu-húngaro e outro quarto irlandês. Ele era um conhecido ator e diretor de cinema underground. A mãe de Robert estrelava em seus filmes. Elsie, nascida a Ford, era uma atriz de ascendência escocesa, alemã e suíça. Ela também ajudou o marido a escrever roteiros para seus filmes. O sobrenome original de Robert Sr. era Elias, mas falsificou sua certidão de nascimento para se alistar no exército. Considerou que seria mais fácil servir não com o sobrenome judeu, mas, por exemplo, um irlandês, como Downey. As crianças cresceram em Greenwich Village, na parte oeste de Lower Manhattan. E dizer que a infância de Robert Jr. foi incomum é como não dizer absolutamente nada. Ele cresceu em um ambiente boêmio, cercado por artistas e atores. E seu pai, que fazia filmes de arte incríveis, tinha alguns problemas com algumas coisas. Era viciado em substâncias ilegais, o que como resultado cercou Downey Jr. quando tinha apenas 6 anos. Seu pai permitiu que ele experimentasse 4,20. É claro que anos depois, Robert Sr. admitiu que cometeu um erro do qual lamentava muito. Mas naquela época, a maneira de passar o tempo tornou-se algo como estabelecer um vínculo afetivo entre pai e filho. Quando meu pai e eu tomávamos drogas juntos, era como se ele tentasse expressar seu amor por mim da única maneira que sabia. Como resultado desse estilo de vida selvagem quando criança, Robert começou a abusar do álcool todas as noites e fazer mil ligações em busca de um hobby duvidoso. Toda a infância do jovem Robert passa diante de um filme de 16 milímetros, no qual eram registrados acontecimentos familiares. Seu pai filmava tudo, desde feriados e brigas familiares até conversas às vezes sem sentido ou dias ensolarados. O cara realmente amava seu trabalho, e seus filmes, cheios de humor ácido, sátira, imagens e alegorias artísticas, eram o melhor indicador de que tipo de pessoa ele era. Depois de algum tempo, Robert Jr. pensava no que realmente era seu pai, e dizia que seu amor pelos outros se escondia por trás daquele humor específico e da evasão de responder a perguntas simples. Desde a infância, o pai deu ao filho participações em seus filmes. Então, quando Robert tinha 5 anos, apareceu pela primeira vez na tela da comédia Pound, escrita e dirigida por Robert Downey Sr. Nem precisaram de um segundo take. Todos nos set perguntaram ao pai onde encontrou tanto talento. Ao mesmo tempo, nos créditos, foi listado como Bob Downey, provavelmente por ter menos semelhança com o nome do famoso pai. No entanto, são distinguidos apenas pelo prefixo final de algumas letras. Segundo Robert Sr., já a caminho de casa, quando seu filho pulava de felicidade, percebeu que a escola não era para ele. Estava destinado a se tornar um grande ator. Outro filme do jovem Robert foi o faroeste surreal Greaser's Palace, no qual desempenhou um papel não acreditado quando criança. É engraçado, mas além dele e de seu pai, também participaram do filme sua mãe, Elsie Downey, a irmã Alison e a sobrinha de Robert Sr., Stacy Sheehan. Anos depois, Robert Downey Jr. relembrou seu papel naquele filme. Já naqueles anos, ele pensava seriamente na carreira de ator e agradeceu ao pai por ter levado toda a família à natureza para as filmagens. Na adolescência, frequentou o Stage Door Manor Performing Arts Training Center, no interior do estado de Nova York. Em 78, aos 12 anos, seus pais se divorciaram e Robert se mudou para a Califórnia com seu pai. Aos 17, perseguindo o sonho de uma carreira no cinema, largou a Santa Monica High School e voltou para Nova York para se dedicar à atuação em tempo integral. E se você acha que o sucesso caiu logo de cara, assista esse vídeo até o final. Robert, aos 18 anos, já tinha certa fama naquele momento, mas ninguém o esperava de braços abertos. Em primeiro lugar, porque seu pai lhe deu fama, em parte. E em segundo lugar, os maus hábitos do cara falavam mais alto sobre ele do que seus méritos na atuação. No início, começou a confiar em papéis teatrais, como no musical Off-Broadway de Norman Lear, American Passion, em 83, na Joyce Theater. Alguns anos depois, Robert se tornou parte do novo elenco mais jovem do Saturday Night Live na TV. Lá, por exemplo, leu um monólogo em nome de uma mala. Mas depois de um ano de avaliações ruins e críticas à capacidade cômica da nova formação, ele e a maioria da equipe foram demitidos e substituídos por outros talentos. A Rolling Stone nomeou Downey como o pior membro do elenco do SNL de todos os tempos, escrevendo Downey falha em tudo o que faz a SNL ser bom. Somente em meados dos anos 80, finalmente teve sorte. E alguns progressos começaram em sua carreira. Em 84, no set de Quando Se Perde a Ilusão, onde teve uma participação, conheceu a atriz Sarah Jessica Parker e começaram um caso. A atriz queria reeducar o valentão Downey, mas foi difícil para ela e com o tempo, os problemas de Robert causaram um rompimento. Após sete anos de namoro, o ator não se decidiu pelo casamento. E então, o casal terminou. Enquanto isso, ele pôde se mostrar no drama O Rebelde, dirigido por Fritz Kirsch. Foi um papel coadjuvante em um filme de baixo orçamento, estrelado por James Spader e Kim Richards. Robert se tornou um grande amigo de James, fazendo o papel de seu parceiro Jimmy, e havia uma lenda de que ele até batizou o seu gato de Jimmy em homenagem a Spader. Mais tarde, se reencontraram mais algumas vezes no set, mas naquela época, o trabalho de atuação de Robert foi elogiado e começaram a profetizar um grande futuro para ele. E a confirmação foi outro filme de sucesso do ano, a comédia de fantasia científica Mulher Nota 1000, dirigida por John Hughes. Novamente, fez um papel pequeno como um valentão, mas o filme foi bem recebido nas bilheterias e arrecadou quase 40 milhões de dólares, com 7 milhões e meio gastos. Hughes até considerou Robert para o papel de Ducky em sua comédia romântica A Garota de Rosa Shocking, seu amigo James Peter entrou no projeto, mas Downey foi recusado e John Cryer conseguiu o papel. Durante o período, começaram acontecimentos estranhos na vida de Robert. A razão para isso foi seu vício, pelo qual passou a perder o estatuto de estreante promissor e ganhou o estatuto de ator perante ao qual todos fechavam as portas. Ficava terrivelmente bêbado e adormecia em alguma beira de estrada. E foi a única coisa que o salvou de ficar no quintal do mundo do cinema. Ele não ia brigar com ninguém, não causava confusão, apenas desmaiava. Às vezes, não. Quando a polícia o encontrava, muitas vezes estava com substâncias ilegais ou vestígios de seu uso. E mesmo assim, saindo da delegacia, Robert prometia parar e imediatamente voltava ao trabalho. Assim, já em 87, conseguiu seu primeiro papel principal na comédia romântica de James Toback, O Rei da Paquera. Ele fez o papel do mulherengo Jack Jericho, que é derrotado em seu próprio jogo pela inteligente e independente guia turística Randy Jensen, vivida por Molly Ringwald. A princípio, o filme foi escrito para Warren Beatty. O ator gostou do roteiro, mas recusou o papel porque não queria interpretar um personagem movido por desejos eróticos. Então, decidiram dar o papel a um ator mais jovem, e Robert Downey Jr. entrou no filme. Curiosamente, durante as filmagens, ele e Molly Ringwald tinham a mesma idade dos personagens na tela. Ao mesmo tempo, Beatty continuou sendo o produtor do filme e influenciou o filme. Molly e Robert se beijaram apenas uma vez, mas por insistência de Beatty, fizeram cerca de 40 tomadas. De acordo com Robert, Warren era versado em muitas coisas, especialmente em sexo. E especialmente em levar as pessoas a fazer algo 40 vezes. O ator aprendeu uma boa lição em uma cena em que a personagem deixa cair um frasco de antiácido e ele tem que pegá-la antes e dizer, Deus, há algo de errado com seu estômago? Molly deixou cair e Robert estava tão relutante em pegá-lo, que Molly pegou cedo e a cena acabou. Então ela disse, olha, se você realmente vai entrar no momento, tem que pegar antes de mim. Downey lembrou. Foi uma coisa muito ousada de se fazer. Foi provavelmente uma das lições mais importantes que eu aprendi. Especialmente porque é fácil ficar dessensibilizado e querer estar no carro voltando para casa. Eu achei que o Rei da Paquera me daria uma chance de ter uma carreira de verdade. E não acabou sendo assim. Apesar das boas críticas, o filme fracassou nas bilheterias, arrecadando menos que os 15 milhões de dólares gastos na produção. Provavelmente o lançamento em fitas de vídeo no início dos anos 2000 melhorou um pouco sua posição. Mas ao mesmo tempo, foi um fracasso. Por causa desse e de outros filmes sobre crescimento que Downey estrelou durante os anos 80, ele às vezes era considerado um membro do Brad Pack, um grupo de jovens atores que muitas vezes estrelavam juntos em filmes voltados para adolescentes nesses anos. No mesmo ano, Robert conseguiu o papel de Julian Wells, um menino rico viciado em drogas, cuja vida estava rapidamente fugindo do controle. Na adaptação cinematográfica do romance homônimo de Brett Easton Ellis, Abaixo de Zero. Janet Maslin, do The New York Times, escreveu sua atuação no filme como desesperadamente comovente. E esse papel recebeu grande popularidade, mas não quer dizer que Robert tenha ficado feliz com isso. Durante a pré-produção, o diretor Merrick Kanievska sugeriu que Robert Downey Jr. e Andrew McCarthy fossem a uma festa para entrar no personagem. Como resultado, a festa terminou com Downey uivando para a lua no meio do Santa Monica Boulevard, e McCarthy teve que tirá-lo da prisão pela manhã. Segundo o ator, o papel era como o fantasma do Natal futuro. O personagem era um exagero dele. Aí as coisas mudaram, e de certa forma, ele se tornou um exagero do personagem na vida real. A princípio, ficou feliz por ter conseguido o papel principal em um filme difícil, mas maravilhoso. Anos depois de seu documentário Sr., Robert lembrou como todos usavam substâncias ilegais naquela época selvagem, e tentou fechar os olhos para o fato de que algo estava errado. E fazia isso de novo e de novo. O filme novamente não atingiu o valor gasto em produção nas bilheterias, mas com o tempo se tornou cult. Em particular para Robert, que foi elogiado pela crítica e, a partir desse momento, previram um grande futuro com ainda mais confiança. Abaixo de Zero permitiu que Downey estrelasse filmes com grandes orçamentos e nomes, como O Céu Se Enganou, com Sibyl Shepard e Ryan O'Neill, Loucos Pelo Perigo, com Mel Gibson, e Segredos de uma Novela, com Sally Field, Kevin Kline e Whoopi Goldberg. Todos falharam nas bilheterias. Louco Pelo Perigo foi o primeiro filme da carreira de Robert a arrecadar mais de 57 milhões de dólares. Mas o orçamento era de cerca de 30 a 35 milhões, o que nivelou esse número. Robert estava no filme por dois motivos, o alto salário e a oportunidade de trabalhar com Mel Gibson, que havia visto em Máquina Mortífera 2 um ano antes. A propósito, o diretor Roger Spurswood se recusou a filmar essa cena usando métodos alternativos, como uma tela azul. A cena foi filmada de verdade. Downey realizou a façanha voando em uma corda pelo céu da Tailândia, incluindo um templo budista. No fim das filmagens, Robert desprezou sua experiência de fazer o filme na Tailândia e jurou nunca voltar àquele país enquanto vivesse. Os críticos elogiaram Downey quase mais do que Mel Gibson, apesar do fracasso de bilheteria. O conhecimento deles naquele projeto desempenharia um papel importante na carreira de Robert. Também vale mencionar outro filme da época, o drama sobre a Guerra do Vietnã dirigido por Ernst Thompson, 1969. Robert atuou com Kiefer Sutherland e Winona Ryder. Curiosamente, Robert e Kiefer foram colegas de quarto por 3 anos, quando ele se mudou para Hollywood para seguir sua carreira de ator. Infelizmente, o filme também falhou nas bilheterias. Um grande projeto para Robert nos anos 90 foi a comédia biográfica de Richard Edinburgh Chaplin. O ator conseguiu o papel principal e não quis passar vergonha. Se preparou cuidadosamente por 9 meses estudando as maneiras e travessuras de atuação de Charlie Chaplin. Assistiu a todos os filmes de Charlie e uma vez admitiu em uma entrevista. Também visitou o Museum of the Moving Image, em Londres, e convenceu a equipe a deixá-lo experimentar um dos ternos e botas do pequeno vagabundo Charlie Chaplin. O último lhe serviu perfeitamente e em um de seus bolsos encontrou uma ponta de charuto, que guarda como tesouro desde então. Durante o processo, Robert teve um preparador, que o ajudou a imitar as posturas e comportamento de Chaplin. Trabalhou em seu sotaque inglês e aprendeu a jogar tênis e tocar violino com a mão esquerda. Devido à semelhança de altura e corpo, todos viam nele Chaplin. Surpreendentemente, até mesmo este filme fracassou nas bilheterias em 92. Os críticos foram negativos sobre quase tudo no filme, exceto a atuação de Charlie Chaplin por Robert. Recebeu uma indicação ao Oscar por seus esforços, perdendo para Al Pacino por seu papel em perfume de mulher. Mas recebeu seu primeiro prêmio da Academia Britânica como melhor ator. E Pacino lutou por seu Oscar por muito tempo e realmente mereceu esse prêmio. Se você se interessa pelas idas e vindas do grande ator, clique no link no canto superior direito da tela e escreva nos comentários abaixo do vídeo o que você mais gostaria de ver no próximo vídeo. E vamos continuar. No mesmo ano, Robert se casou com a cantora e atriz Deborah Faulkner. Se você pensa por que tão inesperadamente, não se preocupe, você não está sozinho. O casal se casou apenas seis semanas após se conhecerem. E um ano depois, em 7 de setembro de 93, nascia seu filho, Andy L. Falconer Downey. Tudo parecia estar indo bem e Chaplin deveria fazer de Robert um ator de primeira linha. Mas isso não aconteceu. Era o 12º projeto fracassado na carreira do ator. De alguma forma, Robert não desapareceu da tela e não foi atuar em filmes B. E em 93, apareceu em mais três filmes, que também falharam. Em Morrendo e Aprendendo, dirigido por Ron Underwood, Robert teve o papel do empresário Thomas Riley, recrutado pelas almas de quatro mortos, seus anjos da guarda desde a infância, para ajudá-los a consertar suas vidas inacabadas. Sim, o filme falhou nas bilheterias, mas Downey ganhou o Saturn Award de melhor ator. Outro fracasso do ano foi Cenas da Vida, de Robert Altman. No entanto, a vantagem desse filme sobre seus antecessores era a participação de muitos atores famosos. Foi muito aclamado pela crítica e passou com sucesso por alguns prêmios. Então, o fracasso não foi culpa de Downey. O último projeto do ano foi o documentário The Last Party, coescrito com Robert, contando a história das campanhas presidenciais de 92. E além de eventos históricos, as entrevistas do filme abordam questões atuais, com o estilo peculiar de humor e sátira característicos de Downey Jr. No ano seguinte, o ator apareceu na comédia romântica de Norman Jewison, Só Você. Os parceiros de Robert no set foram Marisa Tomei e Bonnie Hunt. O filme é sobre a busca de uma jovem para encontrar aquele homem que a leva para a Itália, onde ela encontra seu destino. Marisa Tomei e Robert Downey Jr. foram mais uma vez elogiados, apesar do fracasso de bilheteria. Tiveram um relacionamento próximo na comunicação, pois tinham interesses em comum. Chegaram a namorar entre 93 e 94, mas tentaram manter tudo em segredo. Além disso, apareciam juntos em público ocasionalmente e preferiam não falar abertamente sobre o namoro. A separação deles permaneceu um mistério. Muito provavelmente estavam muito ocupados com projetos e carreiras e decidiram que não poderiam ficar juntos. Mas ao contrário do doloroso término com Sarah Jessica Parker, esse rompimento aconteceu de maneira agradável e permaneceram bons amigos. Seus caminhos se cruzariam novamente em um projeto mais tarde. E por isso, o ator recebia o maior salário da época, mais de 2 milhões de dólares. Durante esse período, os demônios internos do ator escaparam. Ele começou a se transformar mais e mais em seu personagem na tela de abaixo de zero. Provavelmente a parte de sua vida que ele gostaria de cortar, sem contar desse vídeo. Mas tentaremos falar sobre ele com o maior carinho possível, porque esse período criou o Robert que conhecemos. A metade dos anos 90 é um período que Robert não gostaria de lembrar. A carreira do ator estava afundando e parecia que o buraco não tinha fundo. Mas às vezes havia vislumbres de luz neste reino das trevas. O diretor Oliver Stone convidou Robert para o filme Assassinos por Natureza, que o ajudou a se manter à tona. O filme de crime, escrito por Quentin Tarantino, segue duas vítimas de uma infância traumática que se tornam amantes e assassinos em massa, irresponsavelmente glorificados pela mídia. Tarantino posteriormente se retirou do filme e não quis crédito pelo roteiro, enquanto Stone retrabalhava fortemente o texto e acrescentava conotações políticas. Robert participou como um repórter de TV no filme. Seus parceiros no set foram Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tamalee Jones e outros. Para se acostumar com o papel, Downey passou algum tempo com os principais tabloides que se interessariam por sua vida pessoal na década seguinte. Por fim, os críticos elogiaram todo o elenco, e o filme arrecadou 110 milhões de dólares nas bilheterias. No final de 1995, Robert apareceu em três projetos fracassados. Não buscou altos cachês e concordou em atuar por um valor nominal. Assim, na adaptação cinematográfica alternativa de Ricardo III de Shakespeare, escrita por Ian McKellen, Robert viveu um papel coadjuvante como rebelde e conde de Rivers, simplesmente porque foi solicitado. Os outros dois projetos do ano foram o drama histórico O Outro Lado da Nobreza, onde Robert teve o papel principal de um estudante de medicina do século XVII, explorado pelo rei Carlos II, e a comédia familiar Feriados em Família, dirigida por Jodie Foster. Esses filmes tiveram um conjunto de atores, então o fracasso de Robert não era evidente. Talvez ele tivesse continuado a se debater neste pântano, nunca se tornando um grande ator, e talvez tivesse nadado em um grande jogo há muito tempo, se não fosse por seu vício, que ainda havia crescido a sério naquele momento. Apesar dos fortes sentimentos mútuos, a vida familiar dos cônjuges famosos rapidamente começou a desmoronar devido aos perigosos apegos de Robert. Ocupando o lugar de Sarah Jessica Parker, Deborah, como sucessora, também tentou salvar o ator de si mesmo, e foi derrotada. Mas nessa época, o amado ator tinha seu filho, Endio. Portanto, obter o divórcio não foi tão fácil. O ponto final foi a detenção de Robert em 96 nos subúrbios de Los Angeles, quando ele foi parado pela polícia enquanto dirigia um carro pelado. Encontraram substâncias ilegais e armas não registradas, que ele carregava consigo. Enfrentou três anos de prisão. O ator passou meio ano atrás das grades e foi libertado com a condição de fazer diariamente um teste de drogas. A prisão também o ameaçou por invadir propriedade privada. Certa vez, Robert entrou na casa dos vizinhos e dormiu no sofá. De vez em quando, o tribunal tentou ser leal ao astro-infrator. Ele conseguiu escapar com tratamentos obrigatórios em clínicas de reabilitação. Em paralelo, já solto, conseguiu atuar em alguns filmes B. Então apareceu em Uma Paixão para Duas, dirigido por James Tobeck. Foi filmado quase inteiramente em tempo real e em uma locação, o que o tornou mais parecido com uma performance. No set, Downey fez o teste todos os dias e ficou limpo. Até que algum tempo depois, em setembro, errou um deles e foi novamente preso por quatro meses. O crítico Roger Ebert comentou sobre a situação com Robert Downey Jr. Downey, quaisquer que sejam seus problemas, é um ótimo ator. Inteligente e no comando de sua presença. Ele é persuasivo aqui ao se defender. Eu sou um ator. E atores mentem. No ano seguinte, Robert apareceu em um papel coadjuvante em Os Federais. Desempenhou o papel do agente especial do DSS, John Royce. Seus parceiros de projeto foram Tommy Lee Jones e Wesley Snipes. Ao mesmo tempo, considerou o filme o pior da história de Hollywood e não leu o roteiro pior em toda a sua carreira. O ator concordou porque lhe ofereceram muito dinheiro. O último filme do ator antes da recaída foi Preto e Branco, dirigido por James Tobeck. E depois de um projeto ligeiramente bem-sucedido, foi, você adivinhou, um fracasso. Em 1999, Robert teve uma recaída e perdeu um teste ordenado pelo tribunal. Agora foi ameaçado com uma pena real de quatro anos de prisão. Os programas de tratamento de dependência não estavam funcionando e sua esposa estava pronta para o divórcio. Na audiência, o ator tentou explicar o que estava acontecendo. É como se eu tivesse uma espingarda na boca, o meu dedo no gatilho e eu gosto do sabor do metal da arma. Ele admitiu que era viciado desde os oito anos de idade. Quando seu pai, um ex-viciado em drogas, o fisgou nessa porcaria. Após ser preso no Centro de Tratamento de Abuso de Substâncias da Califórnia e na prisão estadual, Robert passou um de seus três anos lá e foi perdoado quando o juiz considerou que o tempo total gasto na prisão atendia aos requisitos para a liberação antecipada. Depois de sair da prisão, Robert estava sozinho. Deborah, cansada, pegou o filho e saiu de casa. E os estúdios se recusaram a cooperar com o ator encrenqueiro. Nem ele mesmo sabia como sair do círculo vicioso de seu vício. Tendo destruído todos os seus relacionamentos pessoais e profissionais, se viu no fundo do poço e decidiu buscar ajuda de especialistas. Em 2000, Robert se juntou ao elenco da série de TV Ellie McBeal. A comédia dramática da Fox era sobre uma advogada de Boston no escritório Cajun Fish, junto com outros advogados, cujas vidas e amores eram excêntricos, bem-humorados e dramáticos. Robert entrou na quarta temporada e interpretou o novo interesse amoroso da personagem, Larry Paul. Ele também co-escreveu e cantou no álbum de Vonda Shepard, Ellie McBeal, For Once in My Life. Robert até cantou a música Every Breath You Take, em dueto com Sting, em um dos episódios. Para o papel, Robert Downey Jr. recebeu o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Coadjuvante em série de comédia e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante. Durante todo o tempo em que subiu ao palco, os aplausos não paravam. Todos no salão se alegravam com a volta do ator, que superou seu problema e acreditou em seu futuro brilhante. Mas apesar do sucesso, o próprio Robert considerou sua participação na série superestimada. Foi o meu ponto mais baixo em termos de vícios. Naquela fase, eu não dava a mínima se voltaria ou não a atuar. Logo, Downey planejava participar da produção teatral de Los Angeles de seu velho amigo Mel Gibson, fazendo o papel de Hamlet, quando de repente, no feriado de ação de graças, a polícia vasculhou seu quarto no Merv Griffin's Hotel and Givenchy Spa, em Palm Springs, após uma ligação anônima para o 911, e encontrou novos motivos para prender o ator. O quarto continha substâncias proibidas, e Downey estava novamente enfrentando uma pena de prisão de até 4 anos e 8 meses. Apesar disso, o ator assinou o contrato para aparecer em mais 8 episódios da última temporada de Ellie McBeal. Estrelou neles quando foi libertado após pagar fiança para a liberdade condicional. No entanto, foi logo demitido da série, quando em abril de 2001, um policial o encontrou vagando descalço em Clover City. Downey foi preso sob suspeita de usar algo que não deveria. Mas depois de algumas horas, foi solto, embora os testes mostrassem que Robert não estava limpo. Os criadores da série o expulsaram no último minuto e reescreveram o roteiro sem ele, mesmo tendo revivido a audiência de Ellie McBeal. O ator também perdeu um papel na comédia romântica Os Queridinhos da América, e não contestou as acusações por ações em Palm Springs. Graças à proposta 36 da Califórnia, aprovada um ano antes para ajudar infratores não violentos a superar seu vício sem ir para a prisão, Robert recebeu três anos de liberdade condicional. Ao fazer isso, evitou a prisão e foi enviado para uma clínica de reabilitação. Após passar um ano inteiro lá, Robert deixou a clínica, entendendo que não teria outra chance de melhorar sua vida. Desistiu do vício para sempre, mas o que fazer a seguir? Não recebeu nenhuma oferta, pois ninguém se comprometia a segurar tal ator. O diretor Woody Allen queria escalar Downey para seu filme Melinda e Melinda, mas não pôde por esse motivo. Não conseguíamos garantia. As empresas de garantia de conclusão não garantiam o filme, a menos que pudéssemos segurá-las. Ficamos com o coração partido. Eu sempre quis trabalhar com Bob Downey e sempre achei que ele era um grande talento. De acordo com as regras da indústria, durante o período de filmagem, cada ator deve estar segurado. Se algo acontecer com ele e o projeto ficar comprometido, os produtores poderão receber uma compensação financeira que cobrirá seus custos. Sem seguro, a participação do artista em qualquer projeto é impossível. Mas ninguém tinha certeza de que Robert não iria para a prisão de novo. Bem, exceto talvez por uma pessoa a quem Robert será grato para sempre. Downey foi ajudado em seu retorno ao grande cinema por seu amigo de longa data e um homem que sabe o que é vício, Mel Gibson. Ele disse que se eu aceitasse a responsabilidade pelos meus erros e se abraçasse aquela parte da minha alma que era feia, ele chamava de abraçar o cacto. Ele disse que se eu abraçasse o cacto por tempo suficiente, eu me tornaria um homem de alguma humildade e que minha vida ganharia um novo significado. E eu fiz e funcionou. Robert apareceu no vídeo de Elton John para a música I Want Love e aos poucos começou a se levantar. Após o lançamento do vídeo, Gibson pagou o seguro de Robert com seus fundos e permitiu que atuasse no filme Crime de um Detetive, originalmente escrito para ele. Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason, because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. It didn't have to be his or anyone else's, as long as it was rooted in forgiveness. O filme de comédia policial musical dirigido por Keith Gordon foi baseado na série da BBC de mesmo nome, e estrelou Katie Holmes, Adrian Brody, Robin Wright Penn e o próprio Mel Gibson em papéis coadjuvantes. Gibson posteriormente admitiu que antes disso, Robert o apoiou na época das críticas ao filme A Paixão de Cristo, dirigido por ele. Na época, todos o criticaram, mas Robert foi um dos primeiros que ligou para ele e se prontificou a ajudar, e Mel não esqueceu sua gentileza. Sim, o filme falhou e caiu no esquecimento, mas Robert provou a todos que podiam trabalhar com ele e que todos os vícios estavam no passado. Isso permitiu que ele recebesse novas ofertas de emprego, e então foi convidado para o suspense de Matthew Castlewix na Companhia do Medo. O filme teve Halle Berry no papel principal, mas surpreendentemente mais elogios da crítica foram para Robert Downey Jr., que manteve 40% do seu salário até o final da produção como seguro contra seu comportamento. Uma cláusula semelhante nos contratos de Robert tornou-se padrão em poucos anos. Podemos apenas imaginar como foi insultante para Halle Berry. Quiseram indicá-la para o Framboesa de Ouro, e além disso, Robert quebrou seu braço durante as filmagens do interrogatório no hospital. Por acaso, é claro. O ator deveria agarrar o braço de Halle e torcê-lo, mas ele fez isso com muita força e o braço dela quebrou, fazendo com que a produção fosse suspensa por oito semanas. No entanto, o projeto se tornou um símbolo do renascimento da carreira do astro e uma virada brusca em sua vida pessoal. No set, o ator conheceu a produtora Susan Levin, de quem gostou muito. Apesar das duas recusas de Susan, Robert a conquistou. A própria Levin admitiu mais tarde que temia a inconstância da estrela, cujos sentimentos poderiam esfriar após o término das filmagens. A principal coisa que eu me lembro sobre conhecê-lo foi pensar em como ele era estranho. Achei que ele era um ator brilhante, mas não foi além disso. Eu o ouvia mais como um professor ou um irmão mais velho de alguém. Para entender o quão estranho Robert parecia para Susan, em uma entrevista, ela relembrou um jantar conjunto com a equipe no set. Todo mundo pediu comida japonesa, mas Robert nos contou como aveia era o super alimento. Ele trouxe seus próprios pacotes de mingau de aveia para almoçar. Ele tinha uma caixa com ervas e outras coisas e começou a fazer uns movimentos de yoga. Algumas semanas depois, ela concordou em sair para jantar depois do treino e o viu de maneira diferente, achando-o muito fofo. Acontece que os medos de Susan foram em vão. Downey estava falando sério. O ator ainda fez uma tatuagem pessoal em homenagem a sua amada com seu apelido, Silzy Q, no braço esquerdo. E para confirmar suas intenções, Robert fez outro tratamento em Los Angeles. Em novembro de 2004, em entrevista a Oprah Winfrey, o ator tocou neste tópico desagradável para si mesmo. Quando alguém diz, eu realmente me pergunto se talvez eu devia ir para a reabilitação. Bom, você está um desastre, acabou de perder o emprego e sua esposa o deixou. Que tal dar uma chance, hein? Você pode até pedir ajuda de uma forma meia boca e vai conseguir, e não vai tirar vantagem disso. Não é tão difícil superar esses problemas aparentemente monstruosos. O difícil é decidir fazê-lo. Totalmente curado de seu vício, Robert pediu Susan em casamento. Eles se casaram em 27 de agosto de 2005 e vivem um casamento feliz até hoje. Com o tempo, tiveram filhos e criaram sua própria produtora, a Tim Downey. Nesse interim, tendo como pano de fundo a harmonia encontrada em sua vida pessoal, a carreira da estrela só subiu. Em apenas alguns anos, vários filmes apareceram nas telas ao mesmo tempo, revelando o ator de um novo lado. Graças a seu relacionamento com Susan Levin, Robert estrelou a comédia Beijos e Tiros, dirigida por Shane Glack. O filme, dirigido pelo estreante, carecia de estrelas, mas Robert ficou com o papel principal. E Val Kilmer e Michelle Monaghan se tornaram seus parceiros no set. O enredo do filme foi parcialmente baseado no romance de Brad Halliday, Bodies Are Where You Find Them. Robert vive o papel de Harry Lockhart, que acidentalmente passa em um teste de elenco após confessar um roubo e parte para conquistar Los Angeles. Apoiando a recuperação de Robert Downey Jr. de seus vícios, Paul Kilmer recusou-se a beber durante a produção. Além disso, o filme também estrelou o filho de Robert, Angel Falconer Downey, e interpretou seu personagem quando criança. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Cannes e foi bem recebido pela crítica. Não conseguiu arrecadar uma grande bilheteria, mas segundo Robert, é um de seus filmes favoritos e o diretor Jon Favreau o notou nele. Isso abriu as portas para um belo futuro para Robert, pelo qual agradeceria a Shane Black. Também apareceu na comédia familiar mal recebida Soltando os Cachorros, estrelada por Tim Allen. Robert conseguiu o papel do ganancioso geneticista Dr. Kozak, que rouba um cachorro sagrado de um mosteiro tibetano que morde o personagem de Allen, fazendo-o se tornar um cachorro. Também em novembro de 2004, Downey lançou seu primeiro álbum de música, The Futurist, para o qual ele e seu filho Endio desenharam a capa e o rótulo da lista de faixas do CD. Em algumas canções, o próprio ator toca piano. Sua composição Broken estava nos créditos do filme Beijos e Tiros, e o single Smile foi lançado em 93. A música é um cover baseado na trilha sonora do filme Tempos Modernos de Chaplin, de 36, e apresenta letras de Charlie Chaplin e Jeffrey Claremont Parsons. O álbum recebeu críticas mistas, e Robert disse que provavelmente não faria mais nenhum álbum de música. Muito pouco retorno da energia e do esforço investido. Mas o ator não parou com a música. Ele gosta de cantar, e depois de um tempo, subiu ao palco para fazer isso com o Steam. Em uma entrevista, o ator contou a história de seu conhecimento e amizade. Quando estava na casa dos 20 anos, Robert decidiu que ele era um dos maiores compositores de todos os tempos. Tinha uma fita cassete velha na qual guardava todas as suas demos, que não eram tão boas assim. Foi uma das apresentações de Sting, e ao pegá-lo na escada, Robert tentou enfiar a fita cassete em suas mãos. Sting, por sua vez, fez o que Robert disse que ele mesmo fazia com frequência. Certificou-se de que isso era tudo que a pessoa tinha em mãos, e entregou a alguém que estava por perto e colocou em uma caixa, que geralmente ninguém mais via. A esposa de Sting, Trudy, reconheceu Robert e agradeceu por ter comparecido ao show, o que compensou um pouco a reação do intérprete que olhou para ele como se dissesse Só não me dê nada. Ambos sabiam que era loucura. Robert se sentia um perseguidor de celebridades, mas só precisava que Sting ouvisse sua demo. I'd be opening for him in two weeks, once we finished the demos. Once he heard the tape. Yeah, I mean, look, a couple of them had promise, but let me, you know, have you heard of those? No, those songs never made it. No, no. So about 25 years later, Trudy goes, Robert, we were going through some of these old boxes, and we found, would you like this cassette tape back? Oh, wow. And I said, give me that tape back. You didn't listen, did you? It's fucking embarrassing. No, they found the tape? Yeah, well, if they played it, they rewound it and put it back in the box and re-taped it. Thank God. Desde então, Robert e Susie se tornaram próximos de Sting e Trudy. Outro amigo de Robert é George Clooney, que convidou Downey para estrelar o seu segundo projeto de direção, Boa Noite e Boa Sorte, um drama histórico sobre a famosa guerra de palavras dos anos 50 do jornalista de TV Edward R. Murrow, com o senador Joseph McCarthy. Robert fez o papel coadjuvante de Joseph Wershba, escritor, editor e correspondente da CBS News. Robert continuou a surpreender com seus papéis incomuns. Por exemplo, inesperadamente voltou à TV para dublar o episódio The Fat Guy Strangler na série animada Family Guy. Seu filho Indio era um grande fã do programa, então Robert ligou para a equipe de produção do programa para perguntar se podia produzir ou ajudar a produzir um episódio. Os produtores aceitaram a oferta e criaram o personagem Patrick Putterschmidt, o irmão mentalmente instável a muito perdido de Lois Griffin. Ou, por exemplo, o papel no filme de animação de Richard Linklater, O Homem Duplo. Baseado no romance de mesmo nome de Philip K. Dick, a comédia de humor ácido contou a história de um futuro quase distópico com vigilância policial de alta tecnologia durante uma epidemia de vício. Clooney também participou desse filme, mas já como produtor executivo. E os parceiros de Downey foram Keanu Reeves, Woody Harrelson e Winona Ryder. Não é incomum o suficiente? Que tal interpretar um homem com uma síndrome rara no surreal filme A Pele? Nele, ele precisou atuar sempre com uma máscara ou com pelos faciais. Como se fosse A Bela e a Fera. E então houve o filme autobiográfico de Diddle Montiel, Santos e Demônios, onde Robert Downey Jr. dividiu o papel do autor, diretor e músico Diddle Montiel com Shia LaBeouf. Curiosamente, Robert planejava dirigir esse filme, mas durante quatro anos esteve ocupado com outros projetos. E no fim das contas, Diddle decidiu ser diretor, apesar de ter feito apenas alguns curtas-metragens. E Robert também se tornou produtor do filme, bem como seu amigo Sting. O grande projeto seguinte que colocou Robert de pé foi o thriller de detetive da vida real de David Fincher, Zodíaco. Onde fez o papel do jornalista do San Francisco Chronicle, Paul Avery, relatando o caso do assassino do Zodíaco. Ele era um serial killer que aterrorizou a área da Bahia de São Francisco no final dos anos 60 e 70, provocando a polícia com cartas, pistas e cifras. Os parceiros de Robert no filme foram Jake Gyllenhaal e Mark Ruffalo. Brad Pitt foi originalmente planejado para ocupar seu lugar, mas a pré-produção demorou muito e Pitt deixou o projeto, então foi substituído por Robert. Foi difícil para ele trabalhar com Fincher. O ator não estava pronto para repetições de tomada após tomada e se rebelou contra David. Segundo ele, trabalhava não tendo tempo de juntar minhas coisas no trailer e era obrigado a esconder enormes recipientes com sua urina em algum lugar do local. No entanto, o ator reuniu seus pensamentos e aceitou as exigências do diretor. Eu só decidi, além de várias vezes que quis estrangulá-lo, que daria a ele o que ele queria. Eu acho que eu sou a pessoa perfeita para trabalhar com ele, porque eu entendo como funcionam os gulags. Como resultado, Robert assumiu perfeitamente o papel de um jornalista saudável, que durante a investigação se transforma em um paranoico viciado. Os críticos ficaram encantados com o filme e indicaram Zodíaco para muitos prêmios. O público também gostou. A única pena é que não arrecadou uma grande bilheteria. E no entanto, todos acreditavam que Robert Downey Jr. havia retornado ao fundo e caminhava para seu merecido pico. E ele estava muito perto, já que o cartão de visita do ator, graças ao qual John Favreau e a Marvel Studios chamaram a atenção para ele, finalmente valeu a pena. Apesar de todo o sucesso de crítica que Robert Downey Jr. experimentou ao longo de sua carreira, nunca houve um grande sucesso de bilheteria. A situação mudou em 2008, ou até antes, quando ele interpretou o personagem principal do filme de super-herói Homem de Ferro. Foi o segundo projeto cinematográfico da Marvel Studios, depois de Hulk, que fracassou nas bilheterias. O estúdio abordou a história do Homem de Ferro com atenção especial, pois não queriam passar vergonha novamente e planejavam construir todo o universo em torno dele. Se o filme falhasse, não se saberia que futuro aguardava o estúdio. Portanto, sua escolha para o papel de Homem de Ferro parecia especialmente maluca. No filme, Robert fez o papel de um influente empresário envolvido na produção bélica, Tony Stark. Segundo o diretor John Favreau, Elon Musk foi o protótipo para o personagem. Era um herói charmoso, cínico e de língua afiada, sem superpoderes. Um personagem carismático semelhante a Johnny Depp em Piratas do Caribe. O estúdio não tinha certeza se Robert era adequado para o papel e queria ver Tom Cruise em seu projeto. Mas John Favreau explicou sua escolha da seguinte forma. Downey não foi a escolha mais óbvia, mas ele entendeu o que faz o personagem funcionar. Encontrou muito de sua própria experiência em Tony Stark. O destino e o caminho de Robert foram semelhantes ao modo de vida que Tony Stark teve que passar. É difícil se comunicar com Tony e muitas vezes esconde suas verdadeiras emoções por trás de uma máscara, mas ele tem coração e pode fazer a escolha certa. Em preparação para o papel, Robert pediu aos criadores que lhe enviassem quadrinhos do Homem de Ferro. Eu disse, vocês podem me enviar tudo o que tem? E eles diziam, ah, você não quer isso. Então um dia tudo chegou e havia um monte de coisas. Depois de trabalhar 12 ou 14 horas por dia, metade das noites em que eu vou para casa eu folheio para obter mais informações. Durante a pré-produção, o escritório de Robert ficava ao lado do DeFavreau. Ele frequentemente visitava o diretor e trabalhava no roteiro, principalmente no humor do filme. O que eu geralmente odeio nesses filmes de super-heróis é quando, de repente, o cara que você estava curtindo se transforma em um bonzinho sem sal e querem que você acredite quando ele diz, vamos fazer o bem. Aquela coisa tipo Elliot Ness em uma capa. O que era realmente importante para mim era que ele não mudasse tanto a ponto de ficar irreconhecível. Quando alguém costumava ser um babaca e não é mais, espero que ainda tenha senso de humor. Para o papel, ele tinha que parecer que poderia forjar ferro e, portanto, foi forçado a ganhar mais de 8,5 kg de massa muscular em apenas 5 meses. Robert fazia treinamento de força e artes marciais 5 dias por semana, o que, segundo ele, o beneficiava. Era difícil não sentir um esgotamento depois de passar várias horas de terno. O ator relembrou os momentos terapêuticos em que pôde pensar para passar mais um dia. Ao mesmo tempo, se dava muito bem com Jon Favreau. O diretor até permitiu que ele co-dirigisse algumas cenas do filme. Na época do seu lançamento, ninguém acreditava muito em seu sucesso, mas os resultados foram incríveis. Com um orçamento de 140 milhões de dólares, Homem de Ferro arrecadou mais de 585 milhões nas bilheterias e recebeu muitas críticas positivas e indicações para prêmios. Tamanha popularidade caiu sobre o ator como ele não tinha visto em toda a sua vida. Ele imediatamente começou a ser convidado para várias entrevistas e programas. Foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, e a Entertainment Weekly nomeou Robert o ator do ano. O estúdio, na onda do sucesso, começou a trabalhar na continuação da série. Curiosamente, os honorários de Robert cresceram 20 vezes desde então. Para o papel em Homem de Ferro, recebeu seu então padrão de 500 mil dólares, menos do que o cachê de quase qualquer ator menor no filme. Depois do primeiro filme, Downey já pediu 10 milhões para participar da continuação. Em paralelo, antes mesmo da estreia de Homem de Ferro, Robert conseguiu atuar na comédia satírica Trovão Tropical, que parodia muitos filmes sobre a Guerra do Vietnã e a Hollywood moderna. O diretor de cinema Ben Stiller, que interpretou um dos papéis principais, convidou Robert Downey Jr., Jack Black, Steve Coogan, Matthew McConaughey e Tom Cruise para o projeto. Foi um filme muito ousado e engraçado que dificilmente poderia ser lançado hoje. Robert teve o controverso papel de Kirk Lazarus, um ator de método australiano e cinco vezes vencedor do Oscar, que passou por uma cirurgia de alteração de pigmentação para escurecer temporariamente sua pele para retratar o personagem Sargento Lincoln Aziris, que era negro. Inicialmente, Robert recusou a imagem na tela de Black Panther. Face de Stiller, chamando a oferta de a ideia mais idiota que ele já ouviu. Mas depois de pensar um pouco, ele concordou. Robert foi maquiado por duas horas por dois maquiadores ao mesmo tempo, começando em lados opostos do rosto e terminando na ponte do nariz. Ben Stiller comentou sobre a imagem de Downey, dizendo, Quando as pessoas assistem, no contexto do filme, ele interpreta um ator metódico que se esforça ao máximo para interpretar um cara negro. O filme está espetando os atores e como eles se levam tão a sério. Surpreendentemente, tanto atores negros que leram o roteiro, quanto jornalistas negros da NAACP que assistiram ao filme reagiram positivamente a essa imagem, e o filme teve bastante sucesso. E Robert Downey Jr. recebeu sua segunda indicação ao Oscar. É improvável que o ator esperasse ser indicado ao prestigioso Oscar por tal papel, e não por exemplo, pelo drama da vida real O Solista, sobre um jornalista que tenta ajudar um talentoso músico que sofre de esquizofrenia. A grande popularidade permitiu a Robert escolher qual filme queria estrelar a seguir, pois foi literalmente bombardeado com várias ofertas. Na época das filmagens do segundo Homem de Ferro, se tornou o ator mais bem pago de Hollywood. Mas era difícil para ele falar sobre o passado em uma entrevista, especialmente quando se tratava de meados dos anos 90. Uma vez não aguentou e saiu da entrevista. Aqui está provavelmente como o verdadeiro Tony Stark teria feito isso. Afinal, eles são realmente bem parecidos. Mas Robert não iria permanecer na imagem de um papel de sucesso. Em 2009, apareceu no novo filme de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, encarnando o brilhante detetive na tela. Embora naquela época ele escolhesse o que estrelar e com que dinheiro, e pedisse 9 milhões de dólares para o papel de Sherlock, Robert deveria receber o crédito de Susan, que aconselhou sua candidatura a Ritchie. Os parceiros no projeto eram Jude Law, no papel do Dr. John Watson, Rachel McAdams, como Irene Adler, e o antagonista Lord Blackwood, interpretado por Mark Strong. Em preparação para o papel, Downey Jr. leu muitas histórias de Sherlock Holmes e assistiu The Adventures of Sherlock Holmes, de 84, para aprender mais sobre o personagem. Além disso, trabalhar em Chaplin o preparou bem para um sotaque inglês. Ele perdeu peso durante a preparação, pois as histórias descreviam Sherlock como o mais abatido e magro. Os próprios atores fizeram a maioria das acrobacias. Curiosamente, as histórias descrevem Holmes como um especialista em barchitsu. No entanto, no filme, a arte marcial que Holmes usou foi o Wing Chun Kung Fu, usando por Ip Man Yee e Bruce Lee. Robert Downey Jr. praticou essa arte marcial na vida real, e a cena de luta entre ele e David Garrick no Punchbowl Pit foi coordenada com a ajuda do treinador de Downey. O filme teve um bom desempenho nas bilheterias, e os críticos também reagiram positivamente a tal olhar para os clássicos. Mas inesperadamente, o papel rendeu a Robert o globo de ouro de melhor ator em musical ou comédia. E quando subiu ao palco, disse em palavras de gratidão que sua esposa Susan Downey, uma das produtoras do filme, disse a ele que Matt Damon, que foi indicado para o desinformante, provavelmente venceria. Portanto, ele não preparou discurso nenhum. A sequência também não demorou a chegar. E já em 2011, Robert e Jude Law apareceram em Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras. Robert Downey Jr. já recebeu 15 milhões de dólares por ele. Desde então, surgiram muitos rumores sobre uma possível sequência. Robert e Jude Law tornaram-se bons amigos, e a cada vez quando questionado se haveria uma terceira parte de Sherlock Holmes, responderam que assim que essa oportunidade aparecesse, não se oporiam a retornar aos papéis. Enquanto isso, Robert continuou a conquistar Hollywood como um super-herói em um traje de ferro. Recuperou a massa muscular, apareceu na continuação da série Solo Homem de Ferro 2, e passou a fazer parte de um esquadrão de super-heróis chamado Vingadores. Então, em 2012, Robert Downey Jr. apareceu na tela em Os Vingadores, junto com Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Tom Hiddleston. E Robert teve um dos papéis principais nesta equipe estelar. Agora lutou não por sua liberdade e pela segurança de seus entes queridos, mas salvou toda a humanidade. Sua taxa subiu para 50 milhões de dólares, mas foi um centavo em comparação com o quanto o filme ganhou. Porque o filme esperava uma sensação de bilheteria. Mais de um bilhão e meio de dólares em bilheteria e popularidade mundial. Isso caiu na cabeça dos atores. Se tornaram amigos no set, se divertindo e entretendo cineastas de todas as maneiras possíveis. Os atores se tornaram uma verdadeira família e mantém contato até agora. Hoje em dia, a indústria está cheia de tantos filmes de super-heróis que fica um pouco saturado. Mas na época, foi difícil não se tornar um fã do Homem de Ferro e dos Vingadores. Aquele ano foi especialmente bem-sucedido para Robert, pois tudo saiu mais do que perfeito em sua vida pessoal. Em 7 de fevereiro de 2012, Robert e Susan Downey deram as boas-vindas ao primeiro filho, Exton Elias Downey. Robert revelou o sexo da criança um pouco antes do que sua esposa queria. Segundo Susan, ela não estava zangada com ele, mas o combinado era não falar sobre isso com antecedência. Robert brincou com os repórteres. Se eu lhe contasse o nome, ela cortaria minha cabeça com um facão. Ele era seu segundo filho, então Robert sabia como criar um menino. Mas o que provavelmente não sabia era como educar uma garota. Em 4 de novembro de 2014, o casal teve uma filha que se chamava Avery Rowell Downey. O segundo nome, Rowell, foi escolhido por um motivo. Era composto pelos nomes de seus avós. Robert, como sempre, escreveu o seguinte no seu Facebook. Após 9 meses de desenvolvimento intenso, a Team Downey tem o prazer de anunciar nosso projeto Outono-Inverno 2014. A fotografia principal começou em novembro. Continuará até que ela diga, pai, você está me envergonhando. Tenho 30 anos, isso tem que parar. Ao mesmo tempo, Robert continuou a aparecer na tela em sua imagem popular e atuou em Homem de Ferro 3, que a propósito foi dirigido por Shane Black. Talvez dessa forma, Robert tenha agradecido ao aspirante a diretor pela reabilitação de sua carreira em Beijos e Tiros. Em seguida, Robert reprisou seu papel no bem-sucedido Vingadores Era de Ultron, atuou no confronto com o herói de Chris Evans em Capitão América Guerra Civil e fez uma participação especial como Tony Stark em Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde muitos anos depois reapareceu na tela com Marisa Tomei. E sim, foi ele que sugeriu que Tomei fosse escalada como tia de Peter Parker, tia May. A atriz agradeceu a Robert. Também devemos observar a química na tela entre Robert e Tom Holland. O jovem ator foi realmente inspirado por seu colega mais velho. Robert frequentemente improvisava em projetos da Marvel, e algumas cenas foram adicionadas ao roteiro do filme após as filmagens. Por exemplo, em uma das cenas de Capitão América Guerra Civil, Tom esqueceu como deveria se sentar. Com apenas uma frase, Robert deu a deixa tanto a Peter na tela, quanto a Tom como ator. E claro, a cena do carro em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Quando Robert só queria abrir a porta, Tom pensou que ele queria um abraço. Algumas coisas não podem ser pensadas com antecedência, simplesmente acontecem. Robert também improvisou com comida. Em muitas das cenas dos filmes da Marvel em que ele aparece com um cheeseburger ou mirtilos, foi a própria iniciativa de Downey. Enquanto se preparava para os filmes, o ator malhava muito e comia cerca de 5 mil calorias por dia, o que o levou a desenvolver o hábito de lanchar com frequência. Como nem sempre era possível encontrar tempo livre para um lanche em um longo dia de filmagem, começou a trazer comida com ele e escondê-la no set. E quando a cena começava, aparecia na cena já com a comida. Muitas vezes, ninguém sabia disso de antemão. Como resultado, tornou-se uma característica do seu personagem e tornou o gênio, bilionário, playboy e filantropo mais humano. No final, Tony Stark salvou quase toda a humanidade da extinção nos dois filmes finais, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, onde Thanos era o principal mal do universo. O final preparado para seu personagem foi triste, mas digno. Nesses dois filmes, arrecadaram mais de 5 bilhões de dólares nas bilheterias. Robert recebeu 75 milhões por seu trabalho e removeu permanentemente seu traje de ferro. A despedida do personagem foi linda. Em um podcast após o lançamento de Ultimato, o ator admitiu que sua fala final, agora imortal, não era a única opção. Ele nem tem certeza se foi escrita por um dos escritores. A ideia de Tony Stark lançar um monte de palavrões na cara de Thanos momentos antes de morrer realmente soa como que esse personagem é capaz. Mas, como Robert admitiu, a resposta correta é eu sou o Homem de Ferro. Precisamos voltar ao primeiro filme e fazer as suas últimas palavras serem as de sua origem. Um final digno de um livro. O que ele pensa sobre o final dessa longa história? Eu tive uma corrida incrível de 10 anos que foi criativamente satisfatória. Foi um trabalho muito, muito duro e mergulhei muito fundo. Mas não fui forçado a explorar a nova fronteira do que é minha vida criativa e pessoal depois disso. Felizmente, no final da era dos filmes da Marvel, Robert Downey Jr. não desapareceu em lugar nenhum e não vai encerrar sua carreira no cinema. A propósito, se você gosta deste e de outros vídeos nos quais estamos trabalhando duro, você pode apoiar o lançamento dele se inscrevendo no canal e clicando no sininho. E continuamos! Sim, a década como super-herói em um traje de ferro foi incrivelmente brilhante e intensa, mas passou rapidamente. E além de suas aparições no universo Marvel, Robert não ficou de braços cruzados. Em 2010, apareceu com Zach Galifianakis na comédia de humor ácido Um Parto de Viagem, dirigido por Todd Phillips. De acordo com o enredo, esse dueto de atuação bastante brilhante acabam sendo companheiros de viagem involuntários em uma jornada, e o personagem de Robert tem que encontrar uma linguagem comum com o personagem insuportável de Zach. O filme recebeu críticas mistas, mas foi bem recebido e arrecadou 211 milhões de dólares. Depois disso, Robert decidiu adicionar a sua filmografia de super-heróis, o drama jurídico O Juiz, dirigido por David Opkin. A recém-criada produtora do casal, Tim Downey, participou de sua produção. O parceiro de Robert no set era Robert Duvall. A trama contava a história de um advogado de sucesso, interpretado por Robert Downey Jr., que volta à sua cidade natal para o enterro de sua mãe, e descobre que seu pai, o juiz da cidade, era suspeito de assassinato. O filme foi recebido pela crítica de forma ambígua, mas todos notaram o grande trabalho de Robert Downey Jr. e Robert Duvall. Duvall recebeu várias indicações para o melhor papel coadjuvante, mas comercialmente o filme não teve muito sucesso devido a seu alto orçamento. O fracasso de seu primeiro filme de produção entristeceu Robert, e ele tentou não atuar em nada além dos filmes da Marvel, mas conseguiu uma pequena participação no filme de sucesso o chefe, onde foi convidado por seu grande amigo do mesmo universo Marvel, o diretor John Favreau. Amizade e palavras significam muito para Robert, ele não desperdiça palavras. Certa vez, ajudando Robert a sair da terrível situação em que se encontrava no início dos anos 2000, seu amigo Mel Gibson disse que chegaria o dia em que ele teria que retribuir o mesmo a alguém. No entanto, Mel dificilmente imaginou que esse alguém seria ele mesmo. Nesse mesmo discurso de 2011, Robert pediu ao público de Hollywood que desse ao encalhado Gibson a segunda chance que ele havia lhe dado. E em 2017, o filme de Mel Até o Último Homem recebeu seis indicações ao Oscar e salvou sua carreira. Ao mesmo tempo, muito dinheiro não estragou Robert, e ele permaneceu uma pessoa comum com uma atitude humana perante a vida. É especialmente capturado em seu documentário Senior, suas palavras e atitude para com os conhecidos. Então, um dia, Jamie Foxx compartilhou uma história sobre como sua filha de quatro anos perguntou se ele conhecia o Homem de Ferro, e pediu ao pai que o convidasse para seu aniversário. Robert tenta ser um bom pai e passa tempo com seus filhos. Recentemente, por exemplo, rasparam a cabeça do ator e a enfeitaram para o Halloween. Nos últimos anos, a família do ator passou muito tempo junta. Robert apreciou os minutos com seu pai, que sofre da doença de Parkinson. Para seu bem, repetiu a tradição desde a infância de filmar algo com a família, como fazia Robert Senior. A certa altura, Tim Downey estava trabalhando em um documentário sobre outra dupla de pai e filho de Hollywood, mas o projeto falhou. O diretor Chris Smith se ofereceu para fazer um filme sobre Robert Downey Jr. Pensou um pouco e disse, não, mas farei algo com meu pai. E começou uma dolorosa filmagem de três anos, mas ninguém sabia o que viria disso. Todo esse projeto começou tristemente para mim. Honestamente, era um padrão de evitação. Como faço para lidar com o fato de que esse personagem maior que a vida, pelo qual passei tantos anos influenciado, não está bem? Tornou-se um problema irresolvível. Por que ele ficou tão obcecado com o projeto? Susan perguntou, que projeto é esse? E eu falei tipo, olha, eu não sei, mas não podemos parar. Realmente, tudo poderia ter dado muito errado. Surpreendentemente, assim que as filmagens começaram, Robert Downey Sr. já estava procurando ativamente oportunidades para assumir o projeto por conta própria. Em vez de se abrir sobre sua vida e dar longas entrevistas, assumiu a produção rapidamente e decidiu fazer seu filme dentro do filme. Não importa o que Susan e Robert Downey Jr. queriam alcançar, Sr. teve sua visão do projeto e participou ativamente de sua criação, sendo ator e diretor de tomadas consigo mesmo. Ele acabou participando porque teve a forma que quis participar, o que novamente, agora refletindo, faz sentido, porque esse é um cara que sempre se comunicou através de seus filmes, muito mais do que nunca articulando qualquer resposta. Fazer isso fazendo um filme ou sua versão dele meio que acaba fazendo sentido. De acordo com Robert Downey Jr., ele esqueceu que as câmeras estavam rodando durante a maior parte da produção. Nem sabia se isso seria lançado, então ele não pensou sobre isso como bom, é melhor você se certificar de que esse maldito gorro que você está usando fique bem na sua cabeça. Ele não pensou em nada disso, só aproveitou a última oportunidade para conversar francamente com seu pai e fazer o máximo de perguntas que pudesse, para as quais sempre quis saber as respostas. Infelizmente, não teve resposta para todas as suas perguntas na cena final com os dois, que foi a última vez em que estiveram juntos. Robert quase nem assiste aos 20 minutos finais do filme e, enxugando as lágrimas dos olhos, admite que não tentou fazer um filme choroso. Isso trouxe de volta muitas memórias compartilhadas e estavam tentando encontrar o equilíbrio certo. Eu não diria que Chris estava feliz por ter acontecido assim, mas é muito mais parecido com a vida real. Não obtemos as respostas que queremos quando as queremos. Não é coisa da Disney Plus acontecendo aqui. Essa é a vida real. As coisas são inconclusivas, são inacabadas. Há muita incerteza e você tem que fazer as pazes com isso. Surpreendentemente, o caótico documentário foi eleito o melhor do ano pelo National Board of Review e, atualmente, é considerado o melhor projeto de Robert Downey Jr. no agregador de resenhas Rotten Tomatoes. Falando em filhos, pais e vícios, sobre os quais Robert Downey Jr. tentou falar no filme, em algum momento, seu filho mais velho, Andiel, seguiu os passos do pai e foi preso por posse de substâncias ilegais. Robert reagiu rapidamente. Andiel foi liberado sob fiança de 10 mil dólares e, aparentemente, foi repreendido porque procurou especialistas para se livrar de seu vício. Logo, superou isso, como seu pai, e declarou que pretendia ajudar outras pessoas que enfrentassem tal problema. Em paralelo ao trabalho em Senior, a empresa de Downey conseguiu lançar várias séries de sucesso. Primeiro, foi uma série de TV de documentários científicos, The Age of AI, sobre o uso de inteligência artificial em vários campos da atividade humana. Além disso, houve o drama histórico Perry Mason. Lá, o próprio Robert poderia fazer o papel do detetive de mesmo nome. Eles também trabalharam no drama de fantasia Sweet Tooth, baseado na história em quadrinhos homônima de Jeff Lemire. O último filme estrelado por Robert Downey Jr. foi o filme de aventura de Stephen Gagan, Doolittle. Os Downey's também produziram o projeto, que prometia ser a aparição de destaque de Robert na tela, sem uma fantasia de super-herói. O enredo do filme foi baseado na história de um personagem famoso do livro The Voyages of Dr. Doolittle, de Hugh Lufting. Muitos atores famosos se tornaram seus parceiros no projeto. Antônio Bandeiras e Michael Sheen, em papéis live-action, além de Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Tom Holland, Craig Robinson, Ray Fiennes, Selena Gomez e Marion Cotillard, expressando uma série de criaturas. Já é de tirar o fôlego. Infelizmente, o filme passou por uma fase de refilmagem, o que aumentou consideravelmente o orçamento. Além disso, seu lançamento coincidiu com o aumento da incidência da Covid-19 no mundo, motivo pelo qual parte dos lançamentos foi cancelado. Robert até recebeu suas duas primeiras indicações ao Framboesa de Ouro pelo filme. Desde então, Robert até mudou para uma dieta vegetal. Decidiu fazê-lo em resposta ao debate sobre a crise climática, afirmando, sou um colosso de pesadelo de pegada de carbono de um homem só. O ator acredita que pode fazer sua parte para mudar a situação. Para esse fim, até criou a The Footprint Coalition, uma organização para reduzir a pegada de carbono do mundo, usando tecnologias de ponta, como a startup francesa de criação de insetos Insect, a fabricante de plásticos bioalternativos RWDC e a fabricante de papel higiênico de bambu Cloud Paper. Enquanto isso, Doolittle não arruinou a carreira de Robert. Ele permanece no topo de Hollywood e continua trabalhando em projetos que o interessam. Por exemplo, em maio de 2022, terminaram as filmagens do filme biográfico dirigido por Christopher Nolan, Oppenheimer. O ator interpreta o papel de Louis Strauss, um empresário e oficial da Marinha, que foi uma figura importante no desenvolvimento de armas nucleares. Disse que Robert sofreu cortes salariais junto com Matt Damon e Emily Blunt para trabalhar no filme. Seus honorários foram de 4 milhões cada, em vez dos usuais 10 a 20. Sabe-se também que a Tim Downey está trabalhando na tão esperada continuação das aventuras de Sherlock e Watson em Sherlock Holmes 3. A cadeira do diretor foi ocupada por Dexter Fletcher, que substituiu Guy Ritchie. Dizem que as filmagens começaram quando a pandemia estourou repentinamente e o processo parou. De acordo com Richie, cabe a Downey reiniciar o desenvolvimento do terceiro filme. Além disso, o casal assumiu a expansão do universo de Sherlock Holmes e está criando duas séries spin-off para o HBO Max. Você deve estar se perguntando onde Robert está colocando toda a sua receita financeira. Afinal, além dos cachês dos filmes, ganha também com publicidade de diversas marcas como Apple, Audi e Xfinity, vendas de brinquedos e produtos da Marvel e até publicidade no Instagram. Ele gasta principalmente colecionando carros e casas. Robert tem várias casas. Por exemplo, tem um rancho com estábulo em Malibu e uma vila como Homem de Ferro, com janelas panorâmicas e vista para o Oceano Pacífico, também em Malibu. Mas ele conseguiu sua casa mais interessante nos Hamptons, quando comprou um antigo moinho de vento construído no final do século XIX. O objeto foi projetado pelo famoso arquiteto e designer John Nahum. Ao mesmo tempo, tinha apenas seis semanas para toda a restauração e transformação antes do Natal. É interessante que o ator também gastou dinheiro em seu próprio avião. Fez isso de novo como se fosse Tony Stark. Parece que ainda não se livrou da imagem do salvador da humanidade, pois mesmo na vida real, Robert se empenha em salvar as pessoas de golpes e roubo de identidade na internet. E em geral, segundo ele, agora só se interessa por projetos valiosos que possam ajudar alguém. Robert come de forma saudável e pratica o Wing Chun Kung Fu regularmente como uma forma de trabalhar em si mesmo. Robert parece estar indo bem agora. Novos filmes e ainda mais estão a caminho. Uma adaptação cinematográfica do Thriller Play Dirty, que o reunirá com o diretor Shane Black. Um remake de Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, e a nova comédia política de Adam McKay, Average Height, Average Bill, onde trabalhará com Robert Pattinson. Além disso, The Sympathizer, de Park Chan-wook e Don McKellar, com Downey Jr. em vários papéis coadjuvantes, está em desenvolvimento. A série é uma adaptação do romance vencedor do Pulitzer de Viet Thanh Yuan, que conta a história de um agente duplo durante a Guerra do Vietnã. Nos alegramos com o sucesso de Robert e desejamos a ele alturas ainda maiores, mais novos papéis interessantes e longa vida. Temos certeza que há muito mais por vir. Robert Downey Jr. pode ser considerado sortudo. Nem todo mundo consegue salvar a carreira estando na posição em que esteve por muito tempo. Ele provou pelo seu exemplo que nada é impossível. Uma pessoa pode mudar e alcançar o sucesso, mesmo quando a maioria das pessoas ao redor para de acreditar nela. Você pode descobrir ainda mais histórias de sucessos semelhantes se assistir a outros vídeos em nosso canal. Revelamos os meandros de Hollywood e contamos os fatos mais interessantes da vida das estrelas do cinema e da música. Clique no ícone que aparece na tela para saber mais. E isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir até o fim. Você pode curtir e se inscrever em nosso canal para ser o primeiro a ver novos vídeos. O Biographer esteve com você. Nos vemos em breve.